E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição falando aqui no canal Meu Smartphone e estou aqui com uma dica para vocês que estão pretendendo comprar um smartphone de 2016 em 2017 porque, como é o caso do Moto G4 Plus, que é um smartphone que foi muito bem vendido aqui no país embora tenha apresentado diversos problemas em alguns lotes de fabricação muita gente relata o problema, é o campeão de reclamações no reclame aqui e nos grupos dedicados ao smartphone mas estou aqui com ele em mãos para passar uma dica para saber se realmente vale a pena comprar esse dispositivo no ano de 2017, sendo que ele foi apresentado oficialmente em 2016 então já tem mais de um ano de apresentado para o mundo no entanto, essa aqui é a versão brasileira, a versão que vem com 2 GB de memória RAM vocês sabem ou vocês não sabem que lá fora é vendida uma versão com 3 ou 4 GB de memória RAM então se esse aparelho fosse vendido aqui no Brasil, essa versão que vende lá fora com 3 ou 4 GB de memória RAM eu diria para vocês que esse é o modelo perfeito, o melhor custo-benefício do mercado porque esse aparelho vende muito bem, tem um excelente acabamento, construção é um ótimo aparelho em todos os quesitos para a faixa de preço que ele é vendido pois bem, vale a pena comprar o Moto G4 Plus em 2017? bom, é o que a gente vai saber nos próximos minutos isso aqui não vai ser um review detalhando funções, isso é aquilo do dispositivo porque aqui no canal já tem um review completíssimo no YouTube tem vários outros reviews para vocês visualizarem e em 2017 já vale muito a pena fazer um review do smartphone eu vou contar mais uma história aqui da minha experiência de uso com o dispositivo porque eu estou com ele em mãos estive com ele em mãos logo nas primeiras semanas de lançamento dele e agora voltei a pegar ele, estou experimentando aqui e eu participo de um grupo no Facebook onde a galera só tem esse smartphone então eu fico sabendo de todos os acontecimentos com relação ao Moto G4 Plus e Moto G5 Plus estou com o G5 também e posso contar para vocês aqui um pouco da minha experiência de uso com o smartphone bom pessoal, ele é um ótimo smartphone como eu já falei no início do vídeo ótima construção, acabamento, tela ótima em geral é um bom custo-benefício no entanto, parece que houve problemas na fabricação desse smartphone que geraram muitas reclamações no grupo inclusive que eu participo então qualquer coisinha que acontece lá tem uma porrada de gente que utiliza o dispositivo e pode contar com veracidade o que está acontecendo com o smartphone então também eu posso contar para vocês aqui o que tem acontecido e o que eu tenho visto com relação a esse smartphone alguns lotes de fabricação você pode encontrar alguns problemas com relação a toque fantasma, tela fantasma e para quem não sabe, toque fantasma, por exemplo é o aparelho que fica mexendo as funções é... repentinamente, sozinho, né? fica ali mexendo as coisas é uma coisa bem estranha, é realmente parecendo um fantasma e também tem a tela fantasma, né? que por exemplo, você está usando um aplicativo aqui aí parte para outro aplicativo e parece que no fundo fica tipo um fantasma da tela anterior que você estava utilizando fica como se fosse duas telas, sabe? uma tela de fundo bem translúcido enfim, é chamado a tela fantasma quando o toque fantasma é que o celular fica mexendo sozinho outros problemas que eu tenho percebido com relação a esse dispositivo G4 Plus é que ele trava pra caramba e um dos principais fatores para isso acontecer, pessoal é realmente a questão da memória RAM esse aparelho, se tivesse 3 GB de memória RAM, pelo menos, seria perfeito então a versão que é vendida aqui no Brasil para baratear o dispositivo, eles colocam apenas 2 GB de memória RAM vocês podem ver que lá fora é vendido o aparelho com 3 ou 4 GB de memória RAM e nem tem tantos problemas relatados como acontece aqui no Brasil para vocês verem pode pesquisar aí no Google e vocês verão então se você está pretendendo comprar esse dispositivo você vai ter que sair da loja já testar logo nos primeiros dias fazer todos esses testes para ver se vai acontecer alguma coisa parecida com esses problemas que eu estou relatando aqui com vocês porque aí, se der problema dentro de 7 dias você tem direito de trocar o dispositivo na loja não sei se é 3 ou 7 dias mas é um ótimo smartphone que tem uma câmera muito boa uma câmera tanto principal quanto frontal captação de áudio tem ainda o sensor de impressão digitais que é muito eficiente, olha só muito eficiente, realmente parece até sensor de impressão digitais de smartphone topo de linha no entanto, é como eu disse alguns lotes de fabricação vai questão de sorte mesmo você pode acabar comprando um aparelho de lote defeituoso ou não então se você está pretendendo comprar porque ele está com um ótimo preço está com um ótimo custo-benefício então vale a pena você testar todas as funções dele outro quesito muito positivo com relação ao G4 Plus é a bateria bom, ele tem um 3.000 mAh de bateria a capacidade é muito boa para esse dispositivo além disso, ele ainda traz um carregador rápido tem um suporte a carregamento Turbo Power que é o carregamento rápido da Motorola que recarrega o dispositivo muito rapidamente principalmente quando o aparelho está em 10% ou menos de bateria e você coloca o carregador ali para recarregar e sobe para 60% por exemplo, muito rápido a partir de 70% para cima é que demora um pouco mais mas a intenção é essa aumentar rapidamente a carga da bateria quando está muito baixa já falando de bateria, uma coisa que deixa o aparelho travando demais é quando a carga da bateria está muito baixa isso acontecia quando eu tinha um notebook aqui quando eu tirava ele da tomada, ficava utilizando quando a carga da bateria ia baixando o notebook começava a travar e isso eu estou presenciando no G4 Plus e também os relatos que eu estou recebendo lá no grupo então eu posso falar com toda veracidade aqui para vocês com relação ao dispositivo eu acho muito importante falar essa questão aqui porque muita gente que está relatando problema com relação a travamento no G4 Plus é porque utiliza um cartão de memória e cartão de memória é um dos vilões que fazem qualquer smartphone travar não é só o G4 Plus não porque se você utilizar um cartão de memória com classe abaixo de 10 seu aparelho provavelmente vai travar normalmente os cartões de memória são vendidos em 3 classes são o que eu já vi no mercado de 4, classe 4, classe 6 ou classe 10 sempre é recomendado utilizar 10 porque abaixo disso o aparelho começa a ficar travando o gerenciamento de memória com transferência de dados essas coisas ficam mais lentos por causa do cartão de memória que não é de alta qualidade então se você vai comprar um cartão de memória para colocar um dispositivo como esse isso serve também para o G5 Plus que também tem apenas 2 GB de memória RAM então se você vai comprar o cartão de memória pelo menos compre um de classe 10 para não passar a verxame em situações embaraçosas bom pessoal, é um vídeo rapidíssimo porque eu precisava falar um pouco desse G4 Plus aproveitar que eu estava utilizando ele aqui e comentar um pouco a respeito de como está sendo o aparelho depois de um ano de lançado porque vocês sabem que aqui no Brasil o aparelho vende muito então é sempre muito importante passar alguma dica com relação a esse dispositivo porque tem sempre gente pesquisando na internet a respeito desse modelo outro detalhe como o G5 Plus o substituto do G4 Plus foi lançado recentemente o preço do G4 Plus no mercado nas lojas online baixa muito fica muito barato então sempre surge a dúvida da galera que quer comprar será que ainda vale a pena comprar o G4 Plus ao invés de pagar um pouco mais e comprar o G5 Plus então fica aí essa dica porque também é um dos poucos smartphones intermediários que recebe inicialmente é primeiramente as atualizações de sistema por exemplo ele já está no 7.0 breve a Motorola já vai liberar o 7.1.1 que é uma outra atualização que provavelmente pode ocorrer alguns problemas algumas falhas que eu citei aqui no vídeo então é muito importante essa dica aqui eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se eu esqueci de falar algum outro detalhe deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder e tentar ajudar vocês da melhor forma possível então é isso pessoal quem gostou do vídeo não esquece do like favorita até a próxima e aí e aí e aí